A afasia é provocada por dano neurológico, que pode ser causado por um AVC, tumor ou qualquer trauma que afeta em regiões responsáveis pelo processamento da linguagem. De acordo com a coordenadora do projeto, Lívia Miranda, a ideia é proporcionar aos alunos a prática clínica em pacientes afásicos, prestando um serviço especializado à população. Este projeto, que é intitulado Teleatendimento em Afasias e Demências em Tempos de Isolamento Social, ele nasceu neste contexto pandêmico, para atender pacientes afásicos que estariam em casa, sem atendimento, devido, por circunstância mesmo, de isolamento social. Também para não parar a formação clínica dos estudantes de Fonodilogia. Criado em meio à pandemia da Covid-19, os atendimentos acontecem de forma remota. Tudo até então sendo realizado por meio de teleatendimento. Ana Júlia faz parte do projeto desde o início. Para ela, a troca de conhecimento acaba sendo algo importante e produtivo para estudantes e assistidos. Tem sido incrível estar dentro do projeto, porque é realmente a gente conseguir pegar a teoria e ver realmente como a gente vê na prática. É uma experiência da clínica, de como a gente vai atuar como profissional, mas também é muito, muito gratificante ver a evolução do paciente. Como a gente já teve casos da paciente estar com mutismo, ela não falava nada, para estar falando sozinha, sem precisar de auxílio de alguém. Ju Simone se emociona ao ver alguns avanços de uma das pacientes e reafirma que participar desta experiência é algo único. Esse atendimento em que a gente tem contato com os pacientes afásicos é importante, tanto para a gente quanto para o paciente, na medida em que isso ajuda na nossa formação e a gente vê a evolução dele no dia a dia, a cada terapia, falando uma palavra que ele não conseguia dizer anteriormente. Então, isso traz para a gente uma positividade, uma animação de estar envolvido com o projeto, porque a gente vê que as pessoas querem, têm desejo de retomar aquela parte da vida dela que tinha sido deixada para trás até então, devido ao acontecimento da perda da fala. Como em muitos casos, os pacientes que sofrem com a afasia chegam sem conseguir se comunicar sozinhos. A participação da família é tida como essencial para o êxito do tratamento. As pessoas afásicas dependem muito da família, então é importante a família estar a todo momento estimulando o que a gente trabalhou na terapia. E nessa questão também de depender, tem toda a questão de a gente passar os nossos conhecimentos, mas a família tem que colaborar com isso. A professora Lívia explica ainda que no caso das pessoas afásicas, a recuperação nem sempre é rápida. A intervenção nas afasias, afasias e demências, que é o projeto, não é uma intervenção a curto prazo. Esse projeto, ele vem oportunizar essas pessoas, o atendimento a essas pessoas. Às vezes esse atendimento, ele pode ter uma duração de um ano, dois anos ou até mais. Nós conseguimos, a literatura mostra evoluções clínicas após até cinco anos de lesão. Então, nós podemos, enquanto houver ganho, evolução, ganho terapêutico, evolução clínica, aquele paciente ficará em terapia. Começaram o quanto antes, não deixaram essas pessoas, dessa camada da população que às vezes não poderiam arcar financeiramente, porque o projeto é público, arcar financeiramente com um atendimento fonoaudiológico. Ela tem esse espaço para acolhê-la. Obrigada. Obrigada.